Eu já fiz de tudo pra te convencer Andei rosas vermelhas, lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi e nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te respirar, passe o tempo que for Deixe-me guardando esse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer Amor, te quero sim